E aí apareceu um taxista, pois é, o Edielton, e ele falou que tava ouvindo a gente e foi atrás pra ter o seu problema resolvido pelo ligado na cidade, isso que é audiência, ouviu a gente, foi até lá. Veja o caso do Edielton, acompanhe. Toda vez que você compra um carro, sobretudo quando ele é zero quilômetro, você espera que funcione de maneira proveitosa, que você não tenha dor de cabeça, afinal de contas você faz as revisões, anda tranquilamente, enfim, muito embora a cidade de São Paulo é cheia de buraco, né, mas a gente tenta andar tranquilamente. É o caso deste Renault Duster aqui, do Edielton, que é taxista, mas está com um problema. Você comprou o carro, ele é super novo, né, há quanto tempo que você comprou? Tem três meses que eu comprei o carro, o carro zero quilômetro, comprei como se for pra trabalho, que eu exerço a minha atividade com ele, dependo do carro pra pagar minhas contas, sustento da minha família, só que o carro, ele está dando um problema que some o óleo, ele está sumindo o óleo, ele não está queimando o óleo, não tem vazamento de óleo, ele simplesmente some. Aí, vou na concessionária, repõe, foi o que aconteceu, com três mil quilômetros, três mil quilômetros o carro começou a dar aquele ruído de bater no válvulo, fui na concessionária, nível baixo, aí o menino repôs o óleo, falou pra mim rodar, cheguei, fiz a revisão de dez mil quilômetros, o carro só tinha meio litro de óleo no cáter, meio litro, aí colocou um óleo 10,40, colocou tudo certinho, aí com 13 mil agora, tá com 13 mil, fui olhar o carro com nível mínimo, fui pra concessionária no Renault Minuto, chegou lá, o rapaz repôs o nível de óleo dele, falou pra mim ficar passando pra repor o nível de óleo, ou, e liguei no 0800, no SAC, que mandou eu deixar o carro na concessionária pra interditar o carro pra ver qual é o defeito, só que eles não dão prazo, não tem o motivo que esse carro tá assumindo óleo, eles não explicam, só falam que eu tenho que deixar o carro lá. Pra você ver, normalmente, isso varia, claro, de carro pra carro, uma troca de óleo, ela tem que ser feita a 5 mil quilômetros, ou um ano, pra quem não roda tanto, né, mas no caso do táxi, acaba sendo mais pela quilometragem. Agora, com 3 mil quilômetros, você nem fez uma troca de óleo, porque não tinha mais óleo. É o que a gente acaba comentando, chega mais pra cá, Edialto, por favor, você entrou em contato com o SAC, você fez as reclamações, tem protocolo, e a dúvida, a questão é essa, vou ter que deixar o carro lá interditado, por quanto tempo? Afinal de contas, ele é taxista, ele depende do veículo estritamente pra trabalho. E parece que você viu na internet outras reclamações referentes a esse tipo de motor novo. Quem comprou carro da Renault com motor SCE, tá tendo a mesma reclamação do modelo Logan, do modelo Duster, do modelo Sandero, quem tá com motor 1.6, 16, válvula SCE, o carro tá sumindo óleo. Várias pessoas tá tendo reclamação. Pode olhar no site Reclame Aqui, no Uniforos, de quem tem carros da Renault, tem lá reclamação, e reclamações recentes, com datas recentes. E até agora a montadora não deu nenhuma posição, não sabe dizer se é um defeito de fabricação, ou se é o óleo, ou o óleo deve tá sumindo, né? Alguém deve tá desviando o óleo, né? Sem perceber, o pessoal abre o capô e faz a, tira o óleo, ou faz a sangria por baixo aqui do óleo do carro. Olha, é uma situação inusitada, a gente vai oficiar a Renault por conta dessa situação, vamos levar a queixa do Edielton adiante, o que a gente quer é uma resposta, e também prazos mais curtos, porque tem que ter uma certeza. Cada dia de carro parado na oficina, é dia menos de ganho por Edielton. Ele é taxista e tá pedindo aqui a ajuda do Ligado na Cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.